Na zona sul de Joinville, uma pessoa ficou ferida em um acidente entre um carro e uma moto. Detalhe é que chovia bastante no momento desse acidente, viu? Não foi só a moto que ficou destruída, não. O motociclista ficou bastante ferido, recebe atendimento dos bombeiros voluntários nesse momento, já está imobilizado na maca, já vai ser levado para a ambulância. Nós estamos em mais um acidente de trânsito aqui no cruzamento das ruas São Paulo com a Padre Colby. O Glad vai mostrando nas imagens. Aí caminhão dos bombeiros aqui para sinalizar. Quem segue na São Paulo sentido centro, meia pista apenas, e foi justamente aqui, neste local, que aconteceu o acidente. De acordo com informações da motorista do carro, que seguia aqui pela Padre Colby, ou melhor, ela seguia pela São Paulo. A motorista do carro seguia pela São Paulo e o motociclista vinha pela Padre Colby. Ela disse à nossa equipe de reportagem que o sinal para ela estava verde. E ela então seguiu. Foi então quando ocorreu essa batida. A ambulância dos bombeiros aqui no local. Esse rapaz trabalha como entregador. O Glad mostrou ali a caixinha, né? A caixa que estava acoplada à moto, porque evidentemente que depois da batida ele veio ao solo. E agora está dentro da ambulância e já vai ser encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima aqui do local. Uma colisão carro versus moto. Chegando no local, um masculino, 29 anos, condutor da moto, apresentava uma fratura fechada de fêmur. Mesmo se encontra agora protocolado, imobilizado, vai ser conduzido até o Hospital São José. Chegando no local. Chegando no local.